Ô, 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 meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, a Isis Valverde, ela publica um vídeo na web, né, na internet, e os internautas, eles apontam uma direta pra André Rezende. Eu achei que foi uma direta mesmo. Foi direta? Foi direta, ela tá alfinetando, né, Júlia? A que mais? As próprias amigas dela comentaram, nossa, ela teve coragem mesmo, então, ou seja, ela já tava pensando em fazer, né. Então, ela publicou esse vídeo, se era pra ser um vídeo, né, dublado e divertido, a gente ainda não sabe. Mas os seguidores aí da Isis Valverde afirmam que o vídeo realmente foi uma indireta pro ex-marido, o André Rezende, né, que eles se divorciaram em março deste ano, e os dois são pais do pequeno Rael, de três anos. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Eu tô com muita saudade de você, gata. Onde você tá? Tô no teu passado. Sei que já é tarde. Tô no teu passado. Tô com saudade de você, gata, você tá longe? No teu passado. É uma indireta, né? É uma indireta. É uma indireta, né? Ah, tem marido. Se bem que, assim, ela faz vários vídeos, né, no TikTok, lá no Instagram também, então, pode ser que não, mas pode ser que sim. Tudo indica que seja, né? Sim, eu acho que sim. Uma bela indireta. Pelo comentário das amigas dela, foi uma indireta mesmo. Foi indireta, né, Jair? Foi indireta. Foi indireta. Bem indireta. Será que o que o povo acha, Jássio? Eu não sei. Tem que perguntar pro povo. É o povo! Conte pra gente o que você acha. Sim ou não. Se você acha que foi uma indireta, mãozinha pra cima, sim. Se você acha que não foi uma indireta, mãozinha pra baixo. O que que você acha, Jássio? É, eu acho que foi uma indireta. Você, Ju! Foi uma indireta pra ele, né? O que você acha, Ju? Ela só não falou o nome dele, mas foi pra ele. Com certeza. É verdade? Eu sigo ela no TikTok, adoro os videozinhos dela, as dublagens dela. Ela é uma ótima atriz mesmo, hein? Dubla, sim, muito bem os vídeos. Só que esse foi específico pro passado dela. Né? É o boy perguntando ainda onde você tá, gata. Eu acho que você deveria mudar, seu nome. Mas se ela dubla tão bela, podia ser dubladora, né? Eu acho que a Ju podia mudar o nome, né? Já que a Isis Valverde faz sucesso, podia ser Ju Marrom. Ju Marrom? Ju Azul. Ó, eu fiz a brincadeira aqui que se ela dubla também, ela podia ser dubladora, mas lembrando que os dubladores também são atores, né? São atores, exatamente. Também são atores. Eu sou do Galhari. Eu tenho DRT, eu sou do Galhari. Ó, muita gente falando que foi uma indireta assim. 99 é um. Ó, mãozinha pra baixo, agora mãozinha pra cima. Muita mãozinha pra cima. Eu amo meus cocodáltas lá, meus cocodáltas lá. Olha aqui, meu seguidor lá. Quem? É ele. Ah, eu amo a Judite. Não posso falar o nome dele aqui que todo mundo conhece. Eu não amo a Judite. E você não me ama, Jason? Não, mentira. É claro que eu amo você, Juditinha. Você mora no meu lado esquerdo do peito. Judite, se ele não te quer, supera. Supera. Ele falou que é o lado esquerdo do peito, geralmente não tem o peito da gente que vai. Judite, se ele não te quer, ele vai ficar onde? Vai ficar na casa dele com a unha dele. No passado, Judite. Na casa dele com a Clarice. Não, na casa dele com a Clarice.